Olá, boa noite. Está no ar a última edição do Governo Agora desta sexta-feira. O governo aposta no marco legal do saneamento para universalizar os serviços de tratamento de água e coleta de esgoto. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, falou sobre esse e outros assuntos numa conversa exclusiva com a repórter Luciana Colares de Holanda. Veja como foi. Investimentos em mobilidade urbana, ampliação e modernização da defesa civil, conclusão das obras do Projeto São Francisco. Esta é a pauta do Ministério do Desenvolvimento Regional para 2020. Numa entrevista exclusiva à EBC, o ministro Gustavo Canuto disse que o foco é dar continuidade ao trabalho realizado no ano passado. Garantir o que está em execução, retomar o que está parado e se tiver uma sobra de orçamento, de financeiro, começar novas obras. Esse é o objetivo principal. Entre tantos projetos, uma das prioridades para este ano é agilizar obras de saneamento e a construção de habitações populares. Segundo o ministro Canuto, serão quase 70 bilhões de reais em investimentos nas duas áreas. A expectativa é contratar mais de 500 mil moradias, beneficiar cerca de 5 milhões de pessoas com saneamento e ainda gerar 1 milhão e 300 mil empregos em todo o país. O marco legal do saneamento, que renova as regras do setor e possibilita a entrada da iniciativa privada na prestação de serviços, vai ser um importante aliado do governo federal. O texto está em tramitação no Congresso. Contratos bons, privados ou públicos, vão trazer um serviço de qualidade. Por isso que é essencial essa mudança, trazendo normas de referência, fazendo contratos com metas, indicadores, que possam ser fiscalizados, possam ser auditados e aí sim separar aqueles prestadores que têm qualidade, que querem prestar um bom serviço, daqueles que não têm. E a nossa equipe também foi recebida pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Ele falou sobre os desafios que o país precisa avançar na área da economia. Segundo Mourão, o ajuste fiscal vai continuar. Nós temos que trabalhar em cima da reforma administrativa, em cima das privatizações das empresas estatais, de modo que a gente consiga colocar receita e despesa equilibrada e, em consequência, o governo ter condições de investir em áreas que hoje ele não tem condições de fazê-lo. E, ao mesmo tempo, nós temos que atacar a questão da produtividade, da baixa produtividade, fruto daquilo que é chamado custo Brasil. E aí entra os projetos na área de infraestrutura, por meio de parcerias públicas e privadas, as concessões que têm que ser feitas e, principalmente, a reforma tributária. Nós ficamos por aqui. O governo agora volta na segunda. Um ótimo fim de semana para você. Até lá! Legenda Adriana Zanotto